Eu sou linguagem, dois são youtubers? Sim, então eu tenho muitas pessoas. Aqui no canal? No canal, eu falo que é a gente do canal. Também, também. Os dois trabalham juntos, não? Não, eu falo que é o programa da Corte. E aqui, queriam passar a expectativa para o festival? Eu acho que estava em organização. Eu tenho uma possibilidade de programar de hoje. É uma possibilidade de programar de hoje. É uma possibilidade de programar de hoje. Vocês não se importam de tudo? Atualmente, sim. Atualmente, sim. A primeira é que a televisão pode chegar a ser assistido em dia a dia? Não. Não, não, não. A primeira é que a televisão pode chegar a ser assistido em dia a dia? Não, não. Não, não, não.